E aí, salve rapaziada, então mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo, no vídeo de hoje, premiação Divisão Rivals, pack openizada pra vocês, Divisão Elite, hoje, quinta-feira, vamos fazer esse pack open aí pra vocês, estamos no evento level up, e assim que eu entrei aqui no Ultimate Team, a Iazinha botou uma mensagem, agradecemos a sua paciência, papapá, papapá, não sei o que, eu falei, uai gente, o que que aí ainda falta devolver? Não falta devolver nada, né rapaziada, quase não errou esses últimos tempos aí, e eu vim aqui na loja, olha só que maravilha, o que tem aqui, a nossa premiação da AWL não sei de quando, quando os totes não estão valendo nada, nada, se tu não tirar um cara espetacular aqui, tu não faz nem 100k, há um tempo atrás, quando não tinha aquele melhoria de totes, dava até pra você tirar uma graninha, fazer pelo menos uns 150 mil, que as cartas tava tudo 50 mil, se eu não me engano, ou 55, então tava tranquilo, a qualquer pack que você abria, você tirava uma graninha legal, agora, agora meu patrão, nossa senhora, tá tudo 20k essas cartas aí, a nossa última premiação foi tenebrosa, Então, tô nem tendo esperança nisso aí não, acho que a EA fez de propósito, não tem condição, rapaziada, a EA fez de propósito, porque ela queria esperar os totes não valerem nada pra gente não fazer pões, Mas, vindo da EA não tem condição não, não consigo acreditar que isso aí foi um errinho sem ser de propósito, sabe? Vamos abrir aqui o primeiro totes, vamos ver o que que vem nesse playpick aqui, como sempre, nada, né? Como sempre, nada, como sempre, nada, vamos lá então, o André é legal, que a gente pode jogar da WL temática, eu acho que eu não tenho tantos jogadores assim pra gente fazer. Essa WL que vem aí agora, vale muito a pena fazer, porque certeza eu vou colocar apenas 6 jogadores de cada liga aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui sem enrolação abrir esses packs, o primeiro packzinho aqui já veio, telão, good demais, Sérgio Ramos da Massa, Vamos ver de qual que é da bala, 83 de overall, lembrando que a gente tá com muito 83, porque a gente fez o último 25, 83 mais, Então, a gente tá com bastante 83 ali, talvez venha repetido nesses packs, e eu não sei se tem alguma coisa pra farmar, não sei se o playpick ainda tá ativo, Depois eu vou dar uma olhada lá pra gente ver se tá aí, que a gente manda tudo lá, vou falar em repetido, o primeiro já veio, F demais, deixa eu dar uma olhada aqui, Aqui, playpick 81 mais, vou mandar tudo aqui rapaziada, tudo que é de 81, 82, eu vou mandar tudo aqui, porque aí a gente já limpa esses caras, Ó, no comum a gente tá com pouco, graças a Deus, deixa eu botar aqui, mas a premiação é tudo ouro raro, Aí, que a chance de vir repetido aqui é muito pequena, tem uma melhoria tipo 80 a mais, que é legal também, só que é muito fácil de repetir naquele pack, é incrível, Trocamos algumas cartas ouro raro, 1, 2, 3, é, né, com o tempo ele fica nerfado esse pack aqui, é muito duro, mano, só louco, Vamos lá rapaziada, mais um packzinho aqui, partiu o pacote de jogadores raros, pacote de 100k, ou 100k não, pacote de 50, E é o Randanovic, 84 de overall, Randanovic, que há pouco tempo aí, era 89, 90, alguma coisa assim, Ó, nenhum repetido nesse, hein, ah, aí sim, só vamos, nossa, vejo, Se tem uma premiação que eu nunca tiro coisa boa nessa do Rivals aqui, é insano, nunca tirei nada que preste aqui, vejo, Goleiro Sommer, não, pior, Cobel, nem o Sommer tá vindo aqui pra nós, agora veio repetido, hein, Hmm, Hadrek, Cobel, poxa, tô cheio de 83, é, é isso que eu falei pra vocês, F demais, mas eu vou mandar tudo lá, Cobel, Hadrek e Ortega, vou mandar tudo aqui, porque eu já fiz o outro lá, o, como é o nome dele, O, Savanier, hum, falar em Savanier, é mais um jogador da Lidia que a gente pode usar, hein, Caramba, legal, tem que é o outro, Ortega, legal pra caramba, rapaziada, acho que a gente tá com a galerinha maneira, Eu só vou ter que voltar a jogar com o Mbappé também, a IEF, hein, nossa, eu achei que ia me livrar do Mbappé, Mas acho que eu não vou conseguir não, hein, vamos lá, nossa, é, ele é repetido, ô meu Deus, por que que eu tô tão burro, gente, Por que, meu Deus, foi no impulso, rapaziada, não apareceu embaixo que tava repetido, por que isso? A Iezinha faz isso de propósito, velho, ela quer tudo, ela quer todas as nossas forragens, tudo, ela quer tudo, até o final, caramba, meu amigo, O que que custa botar ali que eu já tenho, que é repetido, cara, aí não, boca de leite, aí não, pô, aí o homem já até subiu daqui, Ah, não, mano, cê é louco, é muita maldade, velho, muita maldade no coração isso aí, velho, Iezinha faz de propósito com toda certeza, mano, cê é o bicho, 8, 2, agora sim, pack de 100k, vamos lá ver o primeiro aqui, será que vem um negocinho? Não vem não, hein, não vem não, é, tá bom, 87, Fabinho, Coragem, coragem, eu acho que a nossa corragem mais alta, ouro raro, é um 85, Hum, a gente tinha que ver o final do pack, nossa, rapaziada, será que veio um negocinho aqui, a gente não viu, velho, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é esses mesmo, Uh, agora sim, hein, agora sim, agora tá falando minha língua, aí eu gostei, eu gostei, 88, good, Foragem, vamos lá, mais um pack de 100k, vamos ver de qual que é da bala, manda aquele leve, É, mas é o caute e pode vir atrás, pode vir, fica atrás, hein, pode vir, fica atrás, manda aquele Enzo Fernandes lá, vai, tá faltando ele, Hum, good, olha aí nosso goleiro, rapaziada, para a WL temática da Ligue 1, nossa, velho, de novo o Radrete, de novo, mano, Caraca, bicho, tu me ama, hein, velho, E agora, para finalizar, meus negros, vamos abrir o nosso pack de 3 jogadores da EFIGS, 9 ou mais, Depois de tanto tempo, depois de tanta espera, Uh, vamos, saqueirando com a WL da Ligue 1, velho, que legal, hein, Olha aí, rapaziada, good, caramba, será que vale alguma coisa ainda? Legal, 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 Ai, ai, cobel, meu Deus, como você vem o tempo inteiro, né, 200 mil, legal, legal, bacana, dá para a gente jogar da Berta da Ligue 1 e já vender ele, fazer uma graninha, 150 mil aí, vai baixar de preço, né, tá legal, tá legal, gostei, caramba, quanto tempo eu não tirava uma coisinha ali de 100k, Valeu a pena esperar, Vitão? Uh, uh, valeu, viu, nossa senhora, valeu a pena demais, olha aí, eu estava reclamando que não ia vir nem 100k, tá aí, tome seu 100k aí, tome seu 100k, ai, bacana, vou, gostei, 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 zagueiro para a WL da Ligue 1, E falando em WL da Ligue 1, calma, pera aí, caramba, rapaziada, eu dei spoiler para vocês, mano, eu dei spoiler aí, velho, olha aí, ó, é La Liga e Ligue 1, 6 jogadores de cada, La Liga é suave que todos os nossos jogadores é da La Liga praticamente, e aqui temos 4 da Ligue 1. A gente tem da Ligue 1 agora, Marquito de la Massa, Vitinha, Savanier, Mbappé, essa mula do Gendonze, nossa senhora, rapaziada, jogar com esse cara aqui vai ser um sofrimento, bicho, Que bonequinho ruim da miséria, aí tem o Cabelar, tem o Ramos, é, o Ramos dá para brincar ainda, tá, esse Cabelar eu não sei não se dá para brincar com ele, ó, e tem o, cadê o homem? Esse gol voa aí também não dá para brincar, mano, ó, eu deixo ele aí só de recordação, tem o Abdi Pelé por 5 jogos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, temos 7, mano, Aí, ó, dá para fazer assim, assim, opa, pera aí, papai, ixi, o Ramos vai, o Ramos vai rodar não, vai jogar Ramos e Marquinhos, Que papo é esse de Gendonze, rapaz, Gendonze é horroroso, aqui, ó, aí bota de atacante, ó, que que é isso, cara, e aí o Savanier, ó, bota naquela formação aqui e meio, ó, pera aí, pera aí, tá aqui, ó, Tá aí, moço, olha aí, rapaz, olha aí, rapaz, que maravilha, aí a gente só completa aí o resto do time com outros jogadores, Gostei, vai, dá para a gente fazer da primeira temática, hein, a La Liga, a gente já tem uns caras tudo aqui, é facinho, nosso time, a base é sempre foi La Liga, Então é GGzaço demais, ó, tem Modric, Kroos, Cavani, Busquets, Alba, Stegen, Corona, Lorente, Valverde, vixe, ó, Ó, Kondê, Fequi, Foite, eu tenho todo aqui, se quiser botar o tipo completo da La Liga, eu boto, ó, lateral esquerdo aqui, Gude da Gude, hein, Maravilha, vamos fazer aí a WL temática, eu vou trazer para vocês as premiações, se valeu a pena jogar, Ô, o que que é isso? Se valeu a pena jogar e tal, dá uma olhada aqui nos objetivos, ó, Eu já peguei os objetivos mais tranquilinho, que é esses aqui, ó, é pouca coisa, né, os mais importantes tá aqui, ó, Aqui a gente pega dois pacotes de cinco jogadores, 85 e tem um aqui de 3,84 no final do conjunto, 10,85 mais, Ou seja, são 20 jogadores, 8,5 mais, para a gente pegar aqui, mais 3,84 mais, GGzaço, hein, vai ser maneiro para a gente recuperar muita coisa aí do nosso clube, E é isso, só vamos, premiaçãozinha meio, é, mais ou menos, vem algumas forrageenzinhas ali, vou reclamar não, Tá bom demais, chegou o Marquito da Massa para a WL da Ligue 1, no pack de compensação da EA depois de 300 anos, E, se tu curtiu esse vídeo, deixa o like aí embaixo, não esquece o likezinho, toda vez que você deixa o seu like, No YouTube do nosso vídeo na plataforma, mais pessoas conhecem o nosso canal e assim a gente cresce, Se inscreve no canal se tu não for inscrito, dois a três vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir, Não perde tempo, meu nego, se inscreve para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Estamos gentil demais, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência, um forte abraço, até o próximo vídeo, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho